Hoje, a nossa segunda meditação para harmonizar e equilibrar o segundo chakra, o chakra umbilical. Coloque-se em um lugar quieto, silencioso, e deixe o seu corpo relaxar. Feche os seus olhos, faça três respirações profundas. Lentamente, visualize uma flor de cor laranja na frente do seu chakra umbilical. Imagine que ela irradia um feixe de luz laranja para dentro do seu corpo. E agora imagine que ela lhe traz harmonia, criatividade e uma sexualidade saudável. Imagine-se vivenciando a vida com prazer. E agora, siga adiante, onde o prazer, a criatividade serão seus novos companheiros. Se você tem interesse nesses assuntos, inscreva-se aqui no canal, lembra de ativar o sininho e aguarde as novidades.